Música Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Onde Ir Hoje a gente leva vocês pra conhecer o Hotel Vivaz, ó Ele fica aqui pertinho da Praia do Pina Mais precisamente a uma quarta da Praia do Pina, né Ele é uma opção bacana pra quem vai se hospedar aqui em Recife Quer ficar em um lugar legal, organizado, um lugar familiar Porque aqui é bem familiar, bem fofinho Eu me sinto em casa aqui nesse hotel Já cheguei ontem e vou gravar tudinho pra vocês Esse hotel me surpreendeu Que além desse hotel ele também é restaurante Então se você não vai ficar aqui hospedado Você tem como vir aqui conhecer o café, né E é muito, muito, muito bonito Lá dentro é tudo muito instagramado Aí você vai ter como tirar suas fotinhas muito bonitas Vou mostrar aqui como ele fica localizado aqui na rua Bem movimentado, é fácil de aceitar Uber, viu A gente pediu um monte de Uber aqui ontem Um monte de Uber Aqui ó, muito bonito A porta magnética, a gente tem que esperar a moça liberar ali Ela não liberou ainda Dá dois minutos aqui pra ela liberar Bora moça Ela já tá vindo Aí ela liberou a porta Aí aqui você já dá de cara com a recepção Onde você faz o seu shopping, né Aí tem toda aqui as informações As políticas de cancelamento, horário de reserva e tudo mais Aí aqui também, gente, uma coisa que me chamou a atenção É que eles têm uma lojinha própria, né Aí você pode dar uma olhadinha nas coisas Se você quiser levar Olha, preço acessível R$25,00, R$20,00, R$15,00 Tem umas coisas bacanas A gente foi na feira ontem, né Daqui de... Bom Jesus não, né Eu esqueci o nome da feira Enfim, de Boa Viagem Feirinha de Boa Viagem Tô confundindo os nomes aqui Na Feirinha de Boa Viagem A gente foi E as coisas são, tipo, praticamente nesse valor Então não tá nada exorbitante Tá no valor É legal O preço tabelado, né Aí aqui tem aqui, ó A lojinha deles Logueiro aclimatizado Tem música a todo instante Música ambiente, né E é nesse estilo bobo mesmo Tudo assim Muito bonitinho Aqui a parte do café da manhã Que eu vou mostrar pra vocês depois com detalhes Aí tem as mesinhas Onde a gente pode ficar Tem aqui um espelhinho Olha, um lavabo E o banheiro Um zuzumzinho assim no banheiro pra vocês Olha Ele é espaçoso, viu Tem um espelho enorme A gente pode dar uma olhadinha também, ó Aqui no café da manhã Aqui você tem uma vasta opção De tudo, todos e todo tipo de comida Tem frutas Olha, um monte de coisa Bolo Frio Esse tabu de frutos aqui é o meu xadão Aí tem pão Você também pode pedir A moça que fica ali na cozinha Pra fazer alguma coisa pra você, né Tapioca, ovo, cuscuz, salada de frutos Pedir tapioca de Romeu e Julieta Mas você também pode pedir outras coisas, né Aí tem o cantinho do café Tem aqui, ó Você faz o seu mistozinho Enfim Bem compacta a cozinha Bem legalzinho Tem essas cadeirinhas aqui Que o pessoal fica sentado E como eu falei pra vocês, né Além de ficar hospedado aqui Se você não ficar hospedado Você tem como visitar o restaurante Deles aqui, o café, né Aí a gente vai subir Aqui tem essa porta Escrito puxe Dá uma puxada E dá de cara nesse corredor Aí aqui cada portinha tem o nome Tá vendo? Vintage Aqui é a parte de baixo A parte de baixo os quartos são maiores Às vezes é a maioria de casal Tô lá em cima Enfim Rústico Elevador Que é só pra carga, né Aí tem que subir a escadinha Que não é tão grande não, viu Tem como a gente subir Vamos dar uma subidinha? Ó, subida nessa escada Meu Deus ajuda Quem se esforça Tô gostando daqui do hotel Minha primeira vez nesse hotel Vou falar pra vocês Eu voltaria, viu Voltaria super Ó, a gente passa pelo corredor E percebe que cada porta tem o nome Isso aqui é hippie Então o estilo do quarto é hippie Isso é interessante Gente, aqui é o cigano Aqui é o indiano A gente já vê que a decoração Tem tudo a ver Com o que tem na plaquinha Da sua porta Borro chique Ai, deve ser tão lindo Esse quarto borro chique Pop E agora eu vou mostrar pra vocês O nosso quarto Qual é o nome dele Ó, tem uma varandinha aqui Ó, pra você ficar sentada O nosso quarto é Vou começar esse tour Mostrando para vocês A vista que temos No hotel Gente, é uma vista Para outro quarto Mas quando a gente olha pra baixo Tem tipo um Um chafarizinho, né Bonitinho Aconchegantezinho Tem bem cara de casa Ali tem um lugarzinho Que a gente pode ficar, né Pode admirar a vista E tudo mais e agora vamos sim de fato ver o quartinho vou tirar o zoom aqui pra vocês verem melhor esse é o quarto que a gente ficou ele tem duas câmeras de solteiro tem todo esse design da cabeceira que eu achei muito, muito bonito tem um papel de parede diferentão que a gente não vê muito isso em hotéis, né, pra passar um, dois dias, tem quadrinhos decorativos, ar-condicionado a gente tá deixando a janela aberta, mas depois a gente vai fechar ela aí tem aqui a cama tem uma tvzinha também frego a bar tomadas tem essa cartezinha que a gente pode guardar as nossas roupas, né e infelizmente ela veio quebrada uma nota positiva negativa aí pro hotel, viu, gostei tanto do hotel mas aqui deixou a desejar um pouquinho, né e é isso, tem a parte dos cabides que a gente pode colocar as nossas coisas aqui a porta pra ar o banheiro daqui a pouco eu mostro o banheiro pra vocês e é isso gente, ele não é tão grande a gente também não vai precisar ficar muito tempo ali nesse quarto a gente vai passear, né o nosso intuito de vir aqui realmente pra Recife é bater pé, né conhecer os pontos turísticos da cidade, né entender um pouquinho mais da cultura local e pra isso a gente veio a gente veio mais pra aproveitar mesmo o Recife e é isso se você quer acompanhar um pouco mais dessa nossa jornada em Recife se inscreve no canal aqui tem uns vídeos assim, ó toda semana e você não pode perder e finalmente eu vou conseguir mostrar pra vocês a área da piscina, né olha, uma área bem aconchegante a piscina não é tão grande tem uma área aqui, ali e aqui é a parte mais funda, né também tem uma áreazinha de convivência aqui muito mais feia aquele banco, viu muito bom e aqui é um lugarzinho pra você ficar sentado ler umas revistas eu gostei daquelas revistas porque são informativos, né sobre a cidade e dicas do que fazer aqui lugares para ir, né contando também a história do povo local eu gostei bastante esse hotel em questão foi um hotel que me chamou muita atenção primeiro pelo preço é um custo-benefício muito bom e segundo pelo atendimento o atendimento aqui todos os funcionários foram muito solícitos o tempo inteiro foram muito gentios o tempo inteiro foram muito agradáveis engraçados a própria dona do hotel, minha gente ela fica dando dicas toda hora ela fica conversando porque eu fosse minha amiga eu achei muito fofa ela inclusive, muito fofinha mesmo ela fica dando dicas você foi pro passeio como foi, você tá gostando da cidade, né eles querem muito saber o nosso feedback eles querem muito conversar eles são muito gentis são muito gentis eu já tenho os como meu amigo, viu já considero todos como meus amigos porque são muito legais pretendo voltar aqui de novo porque é muito bom e recomendo que vocês também venham, viu a gente vai conhecer o café da manhã bom dia tem uma variedade de frutas fica aqui mesmo na recepção tem sucos, pães, queijos frios aqui é uma taula de frio linda café e aqui tem um cardápio com coisas que a gente pode pedir na cozinha tem tapioca aí são os sabores tá vendo? queijo, queijo com presunto Roma e Julieta cheese and ham não sei ler isso aqui não ah, aqui é Roma e Julieta em inglês acho que entendi ovos aí tem cuscuz salada de frutas acho interessante, viu a gente vai aqui se jogar nesse café da manhã gente, eu me arrisquei aqui tô quase me sentindo a mágica de chefe, viu fiz um panachapa ficou tão zoom olha, nem queimou um milagre aconteceu olha que lindo esse é o meu prato e aí qual é a nota? tá bonito, viu recheado de coisas e a minha tapioca de Roma e Julieta chegou, gente olha que linda muito fininha e recheada, viu vigi essa é uma opção mais saudável, viu eu me senti um pouco fina de sucinho de caju com dois açúcares desse porque, gente nossa, que coisa difícil de adoçar é açúcar de caju e é isso olha, ganhamos uma cartinha muito fofinha daqui muito bonitinha ela aqui, ó uma fofa muito fofos e um docinho da nossa viagem esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que você, assim como eu tenha sido apaixonado por esse hotel e recomendo que vocês venham também, viu esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se inscreve no canal curte esse vídeo e comenta aí se você já veio aqui eu sempre atendi aqui em Recife um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau